E hoje começando com o Tchim Tchim! Estamos aqui na Idade Medieval, né, Gerson? É, o Gê preparou uma sala aqui, Game of Thrones. Gente, olha que lindo cada detalhe, cada peça que realmente lembra o Game of Thrones. É, e tem uma peça maravilhosa aqui, especial. Essa veio de Bariloche, é uma peça argentina, ela tem as anilhas de exportação, o que pode ser realmente comercializado, né? Já tem há muitos anos na casa desse cliente e hoje ele disponibilizou aqui para nós oferecermos ao quem possa gostar. Gente, é impressionante, eu nunca tinha visto o Jefferson. Realmente, cada semana, cada dia que a gente vem aqui no Mercado das Pucas é uma surpresa, Jefferson. Eu nunca tinha visto, sempre por filmes, né? Mas assim, pessoalmente eu nunca tinha visto. O objetivo é toda vez trazer alguma coisa diferente para aquele entela que nos visita, que seja algo que diz assim, uau, né? Uau, é mesmo. Essa é a intenção. E aqui também temos uma sala que é uau, né? Gente, dá uma olhada nessa mesa aqui, temos essa, que é com esse... É um tronco de embuia, né? De embuia, né? Aham, aí foi feito um pé estiloso para ele, para dar uma beleza. Aqui temos essas poltronas em couro pirografado e prensado. Nossa! Isso aqui deve ser ano 1890 aproximadamente, essas poltronas, estilo manuelino. Manuelino é esse pezinho torcido, veja que interessante, ó. Tá vendo? Dom Manuel, isso é estilo português. Aí temos mais, temos um brasão aqui também português, elementos em estanho, uma divisória de ambientes aí, também toda em cerejeira envelhecida, com entalhes e torneados. Bem, Aninha, a gente quer sempre promover aí algo diferente para mostrar para a clientela, para os clientes que estão assistindo. Algo novo sempre, né? Algo novo. E gente, eu quero mostrar mais um detalhe, isso daqui. Jefferson, é lindíssimo esse quadro com esses machados aqui. Também. Também. Esse aqui veio de onde? Veio de Portugal também? Esse, pois esse eu não sei. O cliente tinha quatro peças, hoje só temos essa peça aí. Só tem essa. Tinha uma espada, tinha uma espingarda também, cênica. Você sabe que esse aqui combina comigo, né? Meu nome é Aninha Machado. Olha aí, ó. Combina com a apresentadora já. É verdade. Eu gostei. Legal, hein? Depois você vai conversar. É o brasão, bem parecido com o brasão da minha família. É mesmo? Gente, em cada momento aqui, é bem isso. Lembra a recorde da família, a recorde do brasão. Eu quero mostrar para vocês mais uma sala aqui, que também não tinha, que agora é modelo novo, né? Ah, recém, recém chegado. Gente, olha esse daqui. Que lindas essas poltronas vermelhas, com safari em quatro lugares, né? É um estilo Luiz XV, um tecido em um veludo estampado, um captonê. Estou trabalhado em buia, década de 60, 70 aproximadamente. Especial, né? Peças assim que a gente busca encontrar. Ah, lembrando, chegou um piano também, hein? Temos três pianos hoje no estoque. A gente está com um pianista aí tocando, a gente é nada aqui. É, nós vamos chegar lá ver o que é que está tocando. Jefferson, a hora que eu cheguei aqui, eu me impressionei com três peças aqui. Gente, eu voltei à minha infância. Meu sonho era ter uma boneca dessa. Olha isso daqui, olha o realismo, Jefferson, é muito lindo. Tem um nome específico, né? É, e ainda tem mais, você pode considerar ela. Pega essa daqui pra você ver, pega lá. Pega ali. Ele tem peso, o peso de uma criança mesmo. Aí tem praticamente três quilos. E vê como é pesado, né? É muito, é muito, assim, real. Muito real, né? É muito real, impressiona mesmo, de verdade. Então, esses estão pra venda, mas eu gostaria até de apresentar, que eu estive na casa de uma cliente essa semana. E ela me mostrou a coleção particular dela, que são 120 bonecas. Meu Deus! Uma mais linda que a outra. Vamos mostrar? Sim. Posso mostrar? Olha lá. Vou mostrar. Então, essa cliente, ela foi premiada como uma das maiores colecionadoras aqui do Brasil, com a Dora Dolls. Uma mais linda que a outra. Uma mais, assim, é maravilhoso. As roupas mudam, o cabelo muda, o rostinho muda. Cada um, você olha, percebe a cultura, a origem, se é alemã. É muito bacana. Que lindo. Uma mais linda que a outra. Engraçado, né? É uma coleção, é algo, assim, que a gente não imagina que alguém aqui próximo a nós tem, a gente vai lá visitar e se surpreende. E vamos deixar uma deixa agora, o pessoal está em casa? É, vamos aproveitar? Vamos aproveitar? A ideia é assim, você que tem alguma coisa, uma coleção bonita em casa, algo que gostaria de mostrar, nos convide. Envie aí o vídeo e a gente mostra também no próximo programa. Isso mesmo, envia o vídeo aqui no WhatsApp, está aqui embaixo. E daí, interaja com a gente. No próximo programa, quem sabe, a tua coleção vai estar aqui com a gente. Exatamente, isso mesmo. Jefferson, vamos lá, vamos continuar aqui, gente. Olha só, essas cadeiras maravilhosas também não estavam aqui na semana passada. Essa é a sala Volta ao Mundo. Então, a ideia é proporcionar aqui uma volta, realmente, com diversas culturas, etnias. Você vai ver objetos, artigos de porcelana, cristal, prataria de diversos lugares. Essa é uma cadeira nacional, mas ali nós temos muitos itens que são, realmente, de outros países. E tem toda aquela estante do fundo de vasos chineses, vasos portugueses, artigos dos mais diferenciados em cristal, prataria, porcelana e até outros materiais. Lindíssimo, é uma peça mais linda que a outra, mais requintada que a outra. E aqui, vamos mostrar para o pessoal que está em casa, essa peça aqui, que também é uma peça super exclusiva, né, gente? Olha isso daqui. Ela tem 120 anos, essa águia. A águia com a coluna foi produzida por um artista italiano, é feita em alabastro. E ele foi muito feliz na escolha do bloco, porque ele deu as... parece as penas, pela sua ramificação da pedra, tá vendo? Então, peças, sim, especiais, difícil de encontrar disponível, porque realmente a família fica, né? Sim. Então, aí, hoje está com essa disponibilidade. É uma volta ao mundo em objetos aqui. Você vê, aqui é uma peça italiana, essa é uma peça francesa, de um artista chamado Begini, é uma peça toda em bronze, também em 1920, aproximadamente o ano. A ideia é convidar você... Tem que vir conhecer, gente. Deixar você curioso. Porque é muita coisa. É quantos metros, Jefferson? Tem 3 mil metros quadrados. 3 mil metros quadrados para surpreender você e dezenas, centenas de itens. Aproximadamente 100 mil itens, todos diferentes entre um e outro. Agora, agora, peraí, eu estou preocupada, estou preocupada, não, estou curiosa. Quem será esse pianista? Vamos lá? Vamos lá ver, vamos ver. Jefferson, para minha surpresa, olha só, gente, quem está aqui o pianista é o João Antônio, meu filho. É, olha, quem sabe ele vai virar um musicista, um pianista específico. Gente, você que está em casa tem que vir passear, traga seu filho também, porque eles ficam maravilhados com tantos itens, objetos, pianos e obras. E se sabe que não temos surpresa, as crianças não quebram, não acontece, eles vão aqui, ficam passeados, ficam assim, olhando tudo isso, a gente mostra o cúculo, mostra o gramofone, mostra o detonador dinamista e eles ficam abismados com a variedade de itens. Mas sabe que nunca aconteceu uma quebra por causa de criança? Sim. Não, geralmente é uma bolsa. Uma bolsa que bate. Mas olha, temos aqui mais um vaso grego, olha essa ânfora aqui bonita, esse aparador também que compõe, você vê em rádica com acabamento em couro no tampo, o vaso grego tem inclusive o lacre, o lacre de origem. Nossa, que lindo. Jefferson, aqui no Mercado das Pugas, nesses 3 mil metros, temos do contemporâneo ao clássico, ao moderno, tem todos os gostos, né? O vintage, você vê aqui, neste espaço nós temos uma cadeira Herman Miller, essa cadeira custa 8 mil reais nova. Nossa. Aqui está por 3,880, você vê, mais que 50% de desconto. Aqui temos essa champanheira maravilhosa, olha que especial, olha aí. Inclusive ela serve para você pôr em cima da mesa ou com o suporte ao lado da mesa, né? Sim. Então, também um clássico bonito aí. Essa poltrona Charles Eames em couro, também especial, está muito conservada, praticamente não teve uso, realmente é muito bonita. Sim, muito especial, gente, lindíssimo. O couro está... E ao lado aqui temos esse outro, uma luminária, um abajur, todo em bronze, trabalhado e foi restaurado por nós, veja. Então ele vem, às vezes, oxidado, machucado, trocamos a cúpula com a gente entre cúpulas, fazemos com a dona Silvani que faz todo esse polimento, limpeza e dá esse brilho novamente na peça, para que ela possa decorar aí a casa novamente. Fica nova. Especial, fica lindo novamente, né? Fica lindo para você colocar na sua casa. Ao lado ali também, aquela mesa de centro em casca de coco, então é como se fosse uma marchetaria de pedacinhos de coco encaixados, mais o cristal São Marcos ali, estilo italiano. Então, a variedade de objetos desses 3.000 metros quadrados é enorme. Enorme. E ainda você tem o direito do choro. Se você não trouxe o lenço, nós damos lenço ainda para você negociar. Aqui no Mercado das Budas tem o lenço, já é para ser bom de negócio, tem que vir para cá conhecer, passear e se encantar com algum item. E daí para para negociar. Fala quem viu o programa da Aninha que tem desconto, eu garanto. É isso mesmo. Né, Jefferson? É isso mesmo. Jefferson, o pessoal que está em casa, qual que é o endereço? Avenida Silva Jardim, número 57. O WhatsApp está aqui embaixo. E gente, volta a falar, tem que seguir o Mercado das Pugas no YouTube, no Instagram, tem sempre live, novidades por lá. E você, vamos falar de novo, que tem a sua coleção aí na sua casa, envia em seu WhatsApp também a sua coleção para a gente mostrar aqui no programa. Isso, será muito legal mostrar aí no programa. Venha você também ter novas histórias, novas memórias com o Mercado das Pugas. Obrigada Jefferson. Eu que agradeço.